mais uma vez a gente agradece o festeiro a toda a comissão da festa muito obrigado a cada um de vocês o nosso deus de bairro só da beleza né porque o som e para esse aqui é duro o cantar mais ou tá bom já o cachorrinho que você me deu aquele cachorrinho você me deu um cachorrinho lembra? lembro um cachorrinho e cachorrinho bonito bonita tá bom tá grandão já né mas não tive sorte com um cachorrinho não não tive sorte não teve porque ele saiu de casa sem passar a linha do trem na hora que o trem vinha vindo passou em cima dele matou? não não matou o trem não matou o cachorrinho? matou porque só pegou as duas perninhas de trás dele quebrou? quebrou cortou as perninhas de trás dele cortou a perna? cortou cortou ficou sem a perninha de trás na roda passou em cima e quem tinha ele ficou sem a perna de trás e agora como é que ele faz então? agora agora ele não faz mais vai fazer cai quebrou quebrou? 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 quebrou?